Mulher maravilha vai embora, o super-homem chora, ele chora Catanduba que veio e mostrou sua cara Catanduba que veio e trouxe o que há de melhor no cenário nacional Ainda não me chame de meu negro Não quero advogado, quero regime fechado Com o seu apaixonado Quatro da manhã Quatro da manhã Daqui a pouco Pense com o melhor do rodeio Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá Deixar você pra me salvar